A lei do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como o cristal Verei a paz do meu mestre Querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum teu amor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo em fim As nações andaram na sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro puro A lei do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Morte e choro Tristeza e choro Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Seu corpo em fim